Olá rapaziada, como é que vocês estão? Olá pessoal e amigo do meu canal, está tudo bem com todos vocês? Pois é meus brothers, hoje estou ao GoPro Aero 2, GoPro Aero 2 porque está a chover, só dar uma voltinha, dar uma voltinha para espalhecer, está bom, aqui com a ponteirinha, vou lá ao fundo até a ver, até perto. Vou até lá próximo da cascata, vamos só dar um rolê, a Pantera está mesmo friinha, está bom, até estou em dizer que dá para lhe pôr a mão no pistão, que ela nem sequer queima. E olha, está chovendo cara, o tempo também não tem estado grande coisa, uma grande coisita, é assim, tenho aqui um bocadinho de fita isolante aqui, olha, no microfone com a Aero 2, esta câmarazinha aqui é muito boa para xingalinho, olha aqui o meu colega Olipo. Tchau Lipinho, meu brother, é o meu xará, também é Felipe, oi, tudo bom? Ei, calma aí, estava a ver, que ia um a seguir ao outro, mal. A Pantera, a Pantera, a Pantera foi feita para andar, não foi feita para bater, está bom? Em ninguém. Mas é, ó, ali a vila, foi lá ao fundo e a cascata lá ao fundo, só que hoje, pessoal, não há videozinho de drone, não. É só rolê mesmo na Panterinha, está bom? Só rolê, tia! Pantera fria a subir não se dá muito bem. E, assim, não tenho postado, não tenho postado videos agora com tanta frequência, entretanto, entretanto também, obrigado meu brother, encostou para lá um pouquinho, entretanto também, assim, o tempo também não tem permitido muito, ó, tem estado assim este tempo. Sabem, pessoal, aqui o verão na Suíça não é, não é aquele verão como em Portugal, e, está bom? Aqui o verão, assim, vem uns dinhas bons, tal, xing-ling, mas, não é aquele verão, ó, é isto que vocês estão a ver, está bom? Ok? Não é aquele verãozinho de, meu, como há gente aí em Portugal, que vem aquele mês de Agosto, pim-pam-pum, e vocês já sabem qual é a parada, não é? Andorinhas, Andorinhas, hã? Oh, Andorinhas, eita, lá aí, ó, meu brother, ó, sai da frente, Andorinha. Meu, para os drones as Andorinhas são chatas, meu, o que é? Oh, meu amigo, é, rapaziada, eu vim, vim filmar este videozinho, porque já estava com saudades de vocês, tá bom? Também, meu, ali, ah, não, já estava com saudades de vocês, e, é isso, meu, estava aí com saudadinhas de vocês, vamos raspar aqui o espelhinho, ó, uhul, yahul, olhem aí o Ribeiro. Para quem não sabe, já faz muito tempo, vem falando do, como é que eu vos vou explicar, do, isso já vem do tempo do meu primeiro drone, tá bom? O meu primeiro drone foi o Mavic Pro, aquele que está até em Portugal, foi aqui que ele caiu, ó, bateu aqui nestes dois pinheiros, e caiu aqui, ele já afundou aqui no Ribeiro, está bom? Para quem não sabe, sim, vocês não têm visto vídeos aí com ele, porque, como é que eu vos vou explicar? Eu vou ir ali em cima, está bom? Vou dar a voltinha e depois venho para baixo. Vou ir lá ao Parque da Cascata, não sei quanto tempo é que vai ficar o vídeo, aqui já dá para dar um pouquinho de gás na Pantera, meu, é impossível ver, eita cacete, saio aqui para este lado, está bom? É impossível ver o tempo, mas pronto, que sejam uns 15, 20 minutos no máximo de vídeo, já não está mal. Para quem não sabe, o meu primeiro drone está em Portugal, que é o que eu utilizo até para voar nas férias, está bom? Aqui é o Mavic Pro, é igual ao Platinum, está bom? É a versão igual ao Platinum, aqui na Suíça tem o Platinum, mas em Portugal tenho só a carcaça do drone, está bom? Que, aliás, até que perdi aqui o controle, não é? Infelizmente, olha, foi aqui, está bom? Amigo, chega para dar um pouquinho? E eu, brother, está-se bem? E eu, que agora a Pantera já aqueceu e não é louco, hein? Tio, agora já é gás no, agora já é gás no pim-pam-pum, hein? Iuhu, olê! Iuhu! Olhem a cascatona, bem lá no fundo! Eita cascata! É, pessoal, eu estava aqui a pensar agora, até podia ter trazido o meu drone, pão-se e tal, Olha, foi aqui que eu perdi o controle do Mavic Pro 1, aqui, ó, estão a ver? E eu decidi vir agora aqui, fazer este videozinho e tal, por causa que tem aqui umas paisagens bonitas, para vos mostrar, não é? Por isso é que eu vim para aqui. Ok? Oi, tudo bom? Com todos vocês? Olá, olá, olá! Vamos dar uma voltinha aqui no Parkations, vamos fazer aqui um bocado de trial, Pantera! Iuhu! Hein? Nossa Senhora! Ela agora ficou boa de suspensão! Olhem a cascatona, bem lá no fundo, está bom? Está pisqueita, está! Como é que está a bateria desta porra? Deixem-me ver aqui, quanto é que está este? A bateria breve vai ao anel! 8 minutos! Ainda vai dar para ir embora, acho eu! Ok? Prontos! Meu, bimbos, vim trazer-vos aqui, como eu tenho pouca bateria, assim, vou-me embora, já agora, ainda fizemos aqui um pouquinho de trial, ó, não é louco? Iuhu! Na Pantera, ó, aqui no todo terreno, e... Iuhu! Bota gás! Olhe! E então o que eu vos estava a explicar é que é o seguinte, eu tenho o Mavic Pro 1, que é aquele o primeiro, a versão de cor preta, não é? E entretanto também tenho o Mavic Pro, o Platinum, mas este está aqui na Suíça, tá? E entretanto, claro, deixei lá a carcaça do drone, só o drone, só o plástico, as baterias tenho-as aqui na Suíça, para utilizar no Platinum, e tinha aqui o controle, não é? resumindo, tinha aqui dois, dois controles, tá bom? Meu, este é que podia deitar um pouco de gás, tá bom? Olha, 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 o que é que isto vai dar? Olha, 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 ai, 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 iiii, 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 e deixei cair para ali o controle, ali ficou no chão, e resumindo, alguém o veio buscar, não é? Alguém o viu, e o alguém o apanhou, e alguém o levou, e até dia 2, e nunca irá aparecer, não é? Estou com um pouquinho de pressa, podia encostar aí um bocadinho o tio. E pronto, os meus, é isso, tá bom? Agora tenho um controle só, vá lá, ainda era a minha sorte, ainda foi a minha sorte, ter 2 drones, da mesma, prontos, da mesma gama, não é? E esse drone já caiu aqui, tá bom? Já esteve ali no ribeiro, e está aí a voar, está a voar, o bichinho está direitinho, tá bom? O bichinho está, Direitex, tio, ok? Meu, o que me está a preocupar é a bateria desta GoPro, e assim, rapaziada, o que eu gostava então a falar, é que assim, vim fazer este videozinho, até estava com ideias de trazer o drone, mas tipo, como é que vos vão falar? Meu, agora chove, agora não chove, eu posso estar a voar, tenho lá as baterias também, que era, eu estou a precisar de voar com o Mavic Air, com o Mavic Mini, meu, e não tenho dado, tá bom? Olhem a vila, onde eu vivo, é lá em baixo mesmo, em frente, lá bem ao fundo, tá bom? Vamos para a bateria de posto cheio, e pim pam pum, não é? É lá em baixo, ao fundo, ó, é vila, eu não considero isto uma cidade, jamais, 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 tá lá, e há aquele grande abraço para todos vocês, eu só vim filmar este videozinho, só para espalhecer um pouquinho mesmo, só para o rolê, como falam no Brasil, tá bom? Só mesmo para o rolê, meu, para sair um pouquinho, só, só tenho um dia de folga esta semana, está pisqueita, está, só tenho um dia de folga, tá bom? Isto agora já está tudo normal, já voltou tudo ao normal, meu, muito trabalho, tenho, sai passarinho, tenho tido muito pouco tempo ao canal, porque assim, mesmo para a minha própria vida privada, o meu tempo livre, tá bom pessoal, a minha própria vida, man, até para isto tenho tido pouco tempo, ó, o que é que anda ali? Alô? Tchau! A senhora, a senhora, achei aqui agora uma graça à senhora, tá bom? Uma scooterzinha dos correios, tá bom? Isto é uma mobilete, bem dizendo, ora bom amigo, isto aqui, a prioridade é nossa, é alemão ali, é lá da Alemanha, e entretanto, é sim pessoal, tenho tido muito, olha, é uma mobiletezinha daquelas, como aquela que está ali, não sei se a câmera apanhou, oxe, que a senhora bem gorda, cacete, oxe, meu pai, está complicado, estás aqui o bagulho, a cascatona bem lá no fundo, ó, sim senhora, bom, isto pela ordem, quem passa é ali o vermelho, não é? Pronto, aí tio, passa ali o vermelhinho, respeitar o setop, porque aqui na Suíça, meus brothers, aqui elas são dolorosas, tá bom? Olhem as casinhas aí, altamente ou não, é cada casinha, e pessoal, vocês nem imaginem, vocês não imaginam, o que elas são por dentro, ó, aqui na Suíça, as casas, aqui na Suíça, as casas, vistas assim por fora, não mostram o que são por dentro, tá bom, rebaseado, pode ser, pode ser que a camarazinha, a bateria, que ainda dei a para chegar até casa, e bom, aquele beijinho grande à minha Fá número 1, para quem não sabe, a minha Fá número 1 é minha mamá linda, tá bom, está, está em França, né, é imigrante também em França, também aquele beijinho grande, à minha princesa linda, ela encontra-se aí no Brasil, tá bom, está aí a Vila Zoana, certo rapaziada, ali à esquerda, não vou estar aqui a entrar em detalhes, da minha vida, privations, e de maneiras que, é isso, vai tio, passa, passas tu, passo eu, obrigado, hein, teó, lá oé, não é louco, no bagulho, hein, cacete, imbambum, iuuhu, está aqui uma senhorita, aqui, ó, olhem ela aí, nas rotonguetes, mas é meus amigos, aquele grande abraço, então de coração, para todos vocês, fiquem todos bem, hoje não há voo de drone, oi Pinóquio, tudo bom, fiquem todos bem, vim gravar este videozinho, ah, e depois há outro rapaziada, hoje é terça-feira, o problema é que dá chuva, para quarta, quinta, quarta, quinta, e acho que sexta-feira, tá, ainda dá mais 3 dias de chuva, mas dá mais chuva do que hoje, tá, o grande problema é esse, também quero voar e tal, e ó, pim pam pum, também quero fazer o teste ao, quero fazer o teste ao, ao Mavic 2 Pro, com esta atualização nova, com o Smart Control, tá bom, quero ver, meu, como é que vai funcionar, o Bagulhation, se é isso, estamos juntos, rapaziada, obrigado a todos, aquele abraço a todos aí, em geral, fiquem todos bem, ó, está ali uma, uma Suzuki, uma, uma 1000, a GSXR 1000, e é isso, meus queridos amigos, até ao próximo, fiquem todos bem, obrigado a todos, novos inscritos, meu, todos vocês, em geral, e, estamos juntos aí, no bagulho, e, meu, até ao próximo, vemos-nos no próximo, voo, ou, no próximo vídeo, tchau, tchau, fiquem bem, fui! Tchau, 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 Legenda Adriana Zanotto